O Passeio Poema de Aldo Palazeschi Tradução de Andréa Santurbano Vamos? Vamos então! Na arte do bordado, fábrica passa manarias, encomendas, provisão Irmãs Portaré, na cidade de Paris Mod Nouveauté para vocês Benedetto Paradiso, sucessor de Michele Salvato Gabinete fundado em 1843 Aviso para damas De grande valor A beleza do sorriso, seios de marfim, pele de veludo Tumultos em Montecitório, boletim Palavras firmes, o presidente pronunciou Tumulto à esquerda, tumulto à direita O grão sultão da Turquia aguarda por ti A pastilha do rei sol Se atira da janela por amor Sabonete de violeta e poporri Relojoaria de precisão 93, Loteria do Milhão Antiga taberna La Pate Com jardim, mercearia e botequim Lofredo e rondinella, casa primária de tecidos Panos, lãs e flanela Objetos de arte, molduras, sofá 26, 26A Avenida Napoleão Bonaparte Papelaria do Progresso Procura-se costureira versada na arte Anemia, fechamento Grande liquidação Descontos de 90%, entrada livre Hotel Ressurgimento e da Hungria Lastrute e Garfagnone Sistemas modernos de aquecimento Com tubos de formato canelone Rua Fratelli, bandeira Dantes Rua do Crucifixo Fim da temporada, promoção Preço fixo Ocasião, ocasião Deodato, postilhão, todo tipo de caixas de papelão Inaudita crueldade Talmone, chocolate feito à mão O mais procurado biscoito Dureto e Tenerini, Rua da Caridade 2, 17, 40, 25, 85 Cinematógrafo esplendor O ventre de Berlim Viagem ao Japão O onomástico do Joaquim Atração, atração Curativo manganelo Infalível para reumatismos A última descoberta da ciência Nossa Senhora do Filmicelo Associação de Beneficiência Luíde Cacate Casa, armazém de lampiões Lenha, carvão, brasa, pó de serradura Pequenos feixes, feixões, formas, pinhões Professor Nicola Frescura Tomem cuidado, jovens Sob medida, camisa que dura Irmãos bufões, lubrificantes para máquinas e pistões O mundo em miniatura Lavandaria, florista, tipografia, cabeleireiro, encanador Livraria modista Material elétrico e papelaria O amor pátrio, antigos cafés Aluga-se apartamento inteiro Falar com o porteiro, das duas às três Adamo Sense Escritório de Advocacia em Medicina Especialista Primeiro andar Antiga padaria Assador e fretador Utensílios de cozinha ampla lista Ferragens Preparamos qualquer cor Teatro Municipal Pinta parteira Sudori Parisina remendeira A arte de não ficar fecunda Gabriele Panhota Instrumentos para banda Instrumentos para banda Narciso Gonfalão Tecidos de seda e algodão Uderigo Bizarro Paranupcias Confeitarias finas Pupi de assinto Tinas e banheiras de assento Pietro Botega Repouso em Paz Calçados no Feirão Voltamos atrás Voltamos então Tchau Obrigado.